O projeto da marca Chica e Ser Consciente, que é uma marca de roupas feitas a partir de tecidos reutilizados, de roupas doadas. E que é uma marca que agrega valores que a gente quer usar a moda como veículo para passar, que é responsabilidade social, consumo consciente e preservação ambiental. Existe uma expressão na moda que é customizar, que a gente pegar roupa e aplicar coisa e dar uma cara diferente. Exatamente, a gente não. A gente reutiliza o tecido a fim de usar o que já existe na natureza e não ter que gerar mais recursos. Exatamente, a gente não tem que gerar mais recursos. Exatamente, a gente não tem que gerar mais recursos.